Fala aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício e esse é o canal Maurício Moura E hoje nós vamos fazer uma luta entre o Homem-Aranha e o Megalodon Esse vídeo vai ser muito, muito supimpa, então já vai deixando o seu like agora mesmo Se inscrevendo aqui no canal do Maurício Moura, clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo Tem dois vídeos novos todos os dias, um às 10h30 da manhã e o outro às 18h30 da tarde Então vamos que vamos! Uma meta de 2 mil likes pra esse vídeo Eu tô indo muito, muito rápido pra minha casa porque minha amiga Ravena conseguiu invocar um novo Megalodon Super Hiper Mega Ultra Power Blaster forte E o que você vai fazer Maurício? Seguinte pessoal, eu vou pegar a roupa do Homem-Aranha com todos os seus superpoderes E vou travar uma batalha ultra mega legal contra esse Megalodon Eu tô torcendo pra tudo dar certo, a gente só tem que encontrar o Megalodon A Ravena criou um novo Megalodon gigantesco igual aquele outro e ela trouxe aqui pro mar do GTA V Eu vou aqui rapidão na minha casa pegar minha roupa de Homem-Aranha, sair acelerado, ativar todos os superpoderes E vou sair soltando teia na cidade até a praia pra ir atrás desse Megalodon gigantesco E dar um jeito de encontrar e tretar com ele Vamos que vamos pessoal, vem junto comigo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal E olhem só pra gente, já estamos com a mega roupa do Homem-Aranha do Playstation 4 Essa é a roupa mais legal do Homem-Aranha Você também concorda? Se concorda, digita, eu concordo nos comentários Se você não concorda, digita, não concorda nos comentários, beleza? Vamos sair por aqui e nós nem vamos mais precisar usar carro Eita, nem vamos precisar usar carro pessoal, a gente vai sair é correndo mesmo Eita, eu larguei uma teia aqui ó Eita, o que que tá acontecendo? Minha Nossa Senhora Eita rapaz, o que que aconteceu aqui? Vixe, vamos vazar daqui antes que eu quebre mais alguma coisa E eu já larguei na pernada aqui, super hiper rápido Soltando teia em tudo que é lugar pra chegar no mar o mais rápido possível Pessoal, imagina eu encontrar lá o Super Mega Ultra Power Blaster Mega Lodon E tretar com ele, isso vai ser muito, muito da hora Só que eu vou precisar de um navio ou algo do tipo pessoal Porque isso vai ser muito, muito complicado Vamos pra cá, isso, beleza E quando eu pego essa roupa do Homem-Aranha eu fico muito, muito preguiçoso Por isso eu vou tentar pegar carona com alguém aqui né Vamos ver se alguém quer me dar carona Eu não tô afim de ir voando, soltando teia até a praia Vamos pegar, eita, vamos pegar carona Deixa eu ver se eu consigo pegar carona com aquele tio lá Ih rapaz, me dá uma carona aí tio Por favor, na parceria Beleza, me leva até a praia ali rapidão Na parceria, eu sei que eu quebrei o vidro do teu carro Mas me perdoa aí Tiozão, por favor, me leva até a praia ali Que eu tô com muita, muita preguiça, tá ligado? Eu vesti a roupa do Homem-Aranha, eu fico com a preguiça Jamais vista, mas o tiozão aqui tá me dando aquela carona marota Meu amigo tio tá de boa né Eita tio, é pra lá o mar O mar é pra lá tio Beleza, se não quer me levar, não tem problema tio Não tem problema, só vai ficar preso com outro carro aqui ó Isso aí, vai ficar preso Não quis me dar carona Não quis me levar até o mar Tá de brincadeira comigo Eita Nossa velho, tinha colocado em primeira pessoa Já fiquei apavorado, desesperado O que que tá acontecendo Agora vamos pular aqui Ih, já estamos quase, quase no mar Ah moleque, valeu pela carona Ih rapaz Ih rapaz Homem-Aranha pulou o portão que já tava aberto Vai tá de brincadeira né Homem-Aranha Agora vamos pegar um navio gigantesco E sair atrás do Megalodon E olhem só o navio gigantesco Que vamos utilizar para ir atrás do Megalodon Me deseje sorte aí pessoal Porque eu preciso pegar esse navio E encontrar o Megalodon E sair super, hiper, mega, ultra Power Blaster Acelerado atrás dele Tomara que a gente encontra Porque essa treta não vai ficar assim Ha 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 Homem-Aranha versus Megalodon Isso vai ser divertido demais Estamos por baixo aqui do navio Se liga só Tô naquela mergulhada Supipa demais E essa roupa aqui Ela tem um negócio que O cara consegue respirar debaixo d'água Então eu não preciso me preocupar Agora só tenho que dar um jeito De subir nesse navio Finalmente conseguimos subir no navio E olha só O navio tá virado pra praia Esse tá meio complicado né Se liga só esse negócio aqui De jogar bomba nas pessoas pessoal Você puxa aqui ó Puxa Já explode outro navio Esse navio aqui era usado em guerras Muito antigo Aqui tinha lugar até pras pessoas remar Deixa eu tá mostrando aqui Tudo isso pra vocês Porque é muito, muito bacana Eita Como é que eu faço pra descer lá pra baixo? Eita Eu não lembro como é que desce Mas tem um negócio aqui embaixo Que daí você faz pra remar Você usa pra remar Esse navio aqui era remo Era mil e uma funções Agora a gente só tem que fazer a volta com ele O que vai ser bastante difícil Eita Vamos tentar dar ré aqui Como é que engata a ré do navio velho Vamos torcer aí pro Pro negócio nos ajudar E pro vento nos ajudar E ajudar a gente a fazer a ré aqui né Porque tá bem, bem complicado Se liga só o tamanho comparado aos outros barquinhos Comparado aos outros barquinhos Eu tenho um navio super hiper gigante A gente vai atrás do megalodon E vai dar muita treta Olha só o barquinho Tentando passar por cima do meu barco Tá de brincadeira tio Você tá de trollagem comigo Finalmente conseguimos virar o navio Agora já estamos acelerados A vinte e poucos quilômetros por hora Super hiper rápido Se liga só Ihá O Homem-Aranha dirigindo aqui ó Seu barco motorizado Muito sinistro Que não tem motor né Um barco motorizado Que não tem motor Estamos a quase setenta quilômetros por hora Nossa O negócio tá hardcore E hoje A gente tá super hiper rápido Tomara que dê tudo Tudo certo E a gente encontra o megalodon E faça a maior treta com ele Imagina eu brigando contra o megalodon O Homem-Aranha E isso vai ser divertido demais Bacana demais E enlouquecido demais Mas eu espero que vocês curtam isso bastante Se você já tá curtindo Já vai deixando o seu like Que tá super mega ultra Power Blaster Supimpa Isso aqui tá andando muito Mas muito rápido Vai tomar cento e vinte e cinco quilômetros por hora Vou na freada aqui Acho que já estamos profundos Que chegue pra encontrar o nosso grande inimigo Megalodon E agora chegou a grande hora Da gente pular do navio Atrás do megalodon Ihá Pulei Nossa velho Navio você vai ficar bem Não se preocupe tá Eu só vou atrás do nosso inimigo Megalodon E vamos que vamos Olha só Vem junto comigo Você acha que o Homem-Aranha ganha essa batalha Ou o Megalodon ganha Deixe nos comentários Nós já estamos nadando no fundo do mar E ainda não encontramos nada do Megalodon Já estou procurando alguns minutos E absolutamente não vi nada Eu não vi Eu acho que ele tá se escondendo Perguntei pra Ravena Por que ela não tinha largado ele no lugar fechado Ela disse que era porque ele era muito, muito forte E ele não quis ficar no lugar fechado Ele quebrou tudo que a Ravena tinha feito Por isso ela não largou ele no lugar fechado E numa piscina não tem espaço pra largar ele Infelizmente Agora a gente tem que tá procurando ele Pra essa batalha épica Entre Megalodon e Homem-Aranha Vamos pegar Dá pra pegar vários peixes E puxar eles pra cá Olha só que eles fogem pessoal Esses peixes são muito, muito malucos Agora vamos atrás do nosso grande oponente Galera Eu acabei de encontrar A caverna do Megalodon Ele tá aqui comigo Sério Eu entrei numa caverna E de repente ele tava ali Nossa velho Eu não sei o que vai acontecer Tem uma raia aqui Tretando com ele também Nossa velho Ele tentou comer a raia Agora ele fugiu Ele tava dentro dessa caverna Eu vim aqui pertinho dela Ele saiu em disparado Eu achei que ele ia conseguir me morder Eu acho que ele saiu pra aquele lado lá Nossa velho Eu não vejo a hora de encontrar ele E tretar com ele mano Sério É vai ser muito, muito legal Se a gente conseguir tretar Contra o Megalodon Até agora ele fugiu Eu acho que ele viu a roupa do Homem-Aranha E talvez ele conheça o Homem-Aranha E sabe que o Homem-Aranha é super, hiper forte Olha só quem resolveu vir pra treta Tamo aqui pertinho dele Tamo juntamente com ele Nossa velho Cadê o bichano? Volte aqui bichano Volte aqui Vem, vem, vem Vem pra treta Nossa, será que eu nocautei ele? Caraca velho Ele desmaiou velho Ele desmaiou Tá entrando dentro da terra Não tô entendendo o que tá acontecendo Volta aqui Mega Volta aqui Mega Nossa O que que aconteceu com o bichano? Bichano Volte aqui Eu dei um ataque nele pessoal Acho que ele desmaiou Vamos esperar ele voltar assim E a hora que ele voltar A gente treta contra ele novamente Ele acabou de acordar E tentou me dar um ataque aqui Com a cauda dele Que coisa sinistra é essa velho Olha só Ele tá me rondando Eu acho que ele vai tentar Me engolir Isso vai ser sinistro demais Nossa Volte aqui Mega Lodon Volte Eita Ele fica sumindo às vezes Que loucura é essa Mega Maluco Olha só Acabou de sumir Mega Ele quase me engoliu Eu acho que o Mega Lodon É um peixe fantasma Será? Caraca Olha só Eita Eita Dá um soco nele Vai Homem-Aranha Isso Boa Homem-Aranha Vai continua Continua Caraca Será que ele desmaiou de novo? Tá de brincadeira Mega Lodon Você suportou apenas um ataque Do Homem-Aranha Mano Ele acabou Suportando apenas Um ataque Do Homem-Aranha Tá de brincadeira Mega Lodon Ih rapaz Essa briga aí não deu muito bom não Não deu muito bom Para o Mega Lodon Porque o Homem-Aranha Deu muito Muito bom O Homem-Aranha foi super Hiper forte Mas provavelmente O Mega Lodon já vai acordar Porque ele só desmaia com esse soco O Homem-Aranha não machucou ele de verdade Porque a Ravena teve muito Muito trabalho Para encontrar um novo Mega Lodon Lá está meu navio Eu vou nadando até o navio Rapidamente pegar o navio E sair acelerado Atrás De uma nova aventura Com o Homem-Aranha E bom galera Como vocês podem ver Temos um novo amigo O Mega Lodon Virou o nosso Mais novo amigo Se liga só Ele fica me perseguindo Aonde eu vou Ele vai atrás E não está tentando Me machucar Estamos do lado Aqui do navio E ele não fez Exatamente Nada para mim Ele viu que perdeu A batalha Mas não tem problema Não tem problema nenhum Mega Lodon Não é que você é fraco Você na real É muito Muito forte Só que o Homem-Aranha É mais forte Que você Então vamos dar aquela nadada Com o meu mais novo amigo Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Do Maurício Moura E eu gostaria de dizer Que essa ideia desse vídeo Eu tirei do canal do Scorpion Exatamente O link do vídeo do Scorpion Que eu tirei essa ideia Está aqui na descrição Se quiser passar lá E dar uma conferida Ele fez o Venom Versus o Mega Lodon E eu resolvi fazer O Homem-Aranha Versus o Mega Lodon Espero que você tenha curtido Se você curtiu Deixa o seu like Dá essa moral para o Scorpion E comenta lá Vim pelo Maurício